A campanha Não Dê Esmola, Promova Cidadania foi lançada no início desta semana e tem como objetivo principal mapear os cruzamentos da cidade onde tem mais crianças pedindo esmola além de também contabilizar a quantia de crianças que estão nesta situação O sentido dela é pegar todos, através do Conselho Tutelar que é um órgão nosso, nós temos dois conselhos que vai fazer uma atuação mais direta às crianças veja que nós estamos no período de férias e neste momento nós temos observado o aumento de crianças vindo para o centro da cidade O propósito da campanha não é apenas combater a mendicância ou o trabalho infantil mas também a violência e exploração de crianças e adolescentes O projeto conta também com o apoio do Ministério Público Estadual que tem a função de fiscalizar e auxiliar nas ações da campanha Em sendo em alguns casos não resolvidos pela rede casos mais graves, casos de violação de direitos por exemplo, exploração sexual, exploração familiar aí a gente pode tomar alguma medida judicial contra a família ou em benefício da família vai variar muito de caso a caso mas a gente vai estar atento, a gente vai ser o final desta rede Nas ruas o assunto divide opiniões Muitas pessoas são contra a prática de dar esmolas mas confessam que já deram dinheiro para as crianças O certo seria ele estar na escola, né? E as pessoas ajudam, mas a gente não sabe por que o dinheiro por que que eles usam esse dinheiro Então você é contra dar esmola para a criança? Não, eu não, tipo assim, eu não sou contra porque a gente, por mais que a gente não queira a gente dá porque a gente fica com dó, né? Às vezes eu não dou, às vezes compro algum lanche, alguma coisa, né? Mas dar dinheiro não? Dinheiro não, muito difícil Acredito que não vai ser bom acredito que aí a criança vai sempre procurar aquele meio de ganhar, né? Então se você já passou por esse tipo de situação existe uma solução As doações podem ser feitas, mas de uma outra forma e com a certeza que o seu dinheiro está sendo aplicado de forma correta e justa e que vai chegar até quem realmente precisa Vamos identificar essas famílias aonde essas famílias estão qual bairro está a partir daí nós vamos referenciá-las ao CRAS e as nossas assistentes sociais irão fazer todo um acompanhamento para entender a razão dessa criança Vai verificar as notas a escola que ela está matriculada e aí fazer esse diagnóstico E para você que quer fazer uma doação você pode estar procurando uma das nossas entidades aqui em Dourados ou o próprio conselho nosso da criança e de adolescente e pode estar fazendo a sua doação direto ao conselho que inclusive fiscaliza aonde o seu dinheiro vai ser destinado E aí